Nossa, onde tu ajeita teus cabelos? Ai mulher, é bem ali ó, de frente com o mercadinho Ai, obrigada por me avisar Assim eu não passo nem perto É o que? Vai pegar o chinelo pra mamãe Você é de pegada? Vai pegar o chinelo pra mamãe Quando você vai, você vai a algum lugar Porém, contudo, entretanto, todavia, pequeno jumento Você não vai na praia Você não vai no cinema Você não vai no cabeleireiro Você vai à praia Ao cinema Ao cabeleireiro Ai, Araci Mãe, vou beber água, tô com macete Não tem copo limpo, vai ter que lavar um Passou Você pegou meus brincos Que brincos? Que brincos? Tudo bem, o negócio é o seguinte, Tônia Você pode mentir ou você pode me dizer quem pegou meus brincos Você decide Você promete que não vai gritar? Eu prometo Eu peguei os seus brincos E eu perdi Olha aqui, garota Eu não disse pra você não pegar meus brincos Mas você vai ler a Bíblia Já leu a Bíblia ou não? Não Quem é que leu a Bíblia pra você? Minha mãe que lê Sua mãe leu E quando ela estava lendo a Bíblia Ela falou em alguma coisa parecida com Adão e Eva? Da maçã Mas quem era o Adão? O Adão era um moço que se apaixonou por Eva Aí não sei o que lá que aconteceu da maçã Eu acho que enfeitiçou Eva que virou uma cobra que não sei o que lá Posso ajudar? Então vi a placa de alugas na porta e eu queria saber quanto que tá o aluguel Então tá 700 reais E passa ônibus aqui na porta? Então passa fogão, geladeira, sofá, cama Agora ônibus eu nunca tentei passar Ah meu Deus do céu, a minha amiga faltou na aula por quê? Deixa eu ligar aqui pra ela Vixe, aquela minha amiga fofoqueira Oi mulher Mulher, por que que tu faltou na aula ontem mulher? Mulher eu tive que ir no hospital mulher Fazer o que minha irmã? Não, fui assar um churrasco Ai que ele sabe que a gente zota abaixo da aérea Bel, deixa eu falar uma coisa Eu te amo muito, mas se você morrer Não tem sensação O gato é meu Ela não vai falar de morrer menina Ela não vai morrer não Não, deixa eu falar Se você morrer o gato é meu Mãe, deixa eu falar Se você morrer o gato é meu, Isabelle E o gato é meu Bom dia, professor Bom dia, linda Dizem que eu sou linda Ah, eu não vi que era você, Chiquinha Filho, eu escrevi essa mensagem aqui pra minha mãe O dia das mães Lê aí pra mim ver se tá bom Mamãe Já? Mamãe, filha Mamãe Escreva essa bobagem Bobagem? Escreva essa mensagem, filha Pra dizer que você não vai lhe nada Pra dizer que você é muito amada, filha Vai, continue Que me criou com sacrifício, filha Leia E com muita dedicação, meu amor Continue Minha rainha Minha rainha, filha Obrigado por tudo, é só conseguir Obrigado por tudo, minha guerreira A primeira coisa que você pensa quando acorda Eu penso em dormir de novo E aí, amiga O que você vai ser quando se formar? Eu vou ser astronauta Eu vou ser a primeira mulher a andar no sol Mas lá é muito quente, doida E você acha que eu sou burra? Tá achando que eu vou de dia? Mulher, vai de noite Pai, pai Oi, minha filha Eu gostei de falar pra você Ainda recebi meus exames, Isabela Me dê aqui antes Não é, Isabela Antes, leia aqui pra mim Mas leia direitinho Não aguento nem ver, não Final do Gesso Prezado Gesso, filha Seu quadro não tem jeito Seu quadro está perfeito, filho Meu coração está bem frio Seu coração está em bom estado, filho Recomendo uma boa alimentação, minha filha Continue Desejo uma boa morte Lhe desejo uma boa sorte, minha filha Papai, a mamãe falou que vai comprar um negócio pra mim Porque eu estou crescendo Como assim, filha? Papai, você não vai começar, né? Olha, minha filha Mas será que já, gente? Como assim? A mamãe falou que vai comprar Só que eu não sei se você vai gostar Pronto Minha filha, o que está acontecendo? Fala logo Papai, é um fedozorante Fedozorante? É, fedozorante Pra quê? Pra passar no subaxila Pra não dar cheirinho Hum, já está dando cheirinho, papai Filha, vai comprar pão Ai, está chovendo Você não é feito de açúcar E assim, uma minha beijada Eu tenho uma dica pra você Lavar sua cara com água de coco Olha a maravilha, tua pele vai ficar lindo Nossa, porque tu não usa coco na tua cara? Eu uso direto Não está adiantando, né? Sinceramente Essa mania de ficar me chamando de feia Não estou chamando de feia Filha, você não é feia, não Não? Porque você é desorganizada Ei Oi Está trabalhando de que, rapaz? Rapaz, ultimamente eu estou trabalhando Com entrega de formações Que facilita a vida das pessoas Seja por meio virtual Ou até pessoal mesmo Que emprego é esse, cara? Fofoqueiro Filha, isso aqui é de geografia, filha Cite o nome de três lugares Que começa com a letra A Ah, essa é muito fácil Ali, aqui, aqui Não Qual é a janta de hoje? Comida chinesa Mentira Sim Por quê? Sashimi é que soba O que sobrou? Que sobrou? Mano, fala para tua mãe que tu está com fome para a gente comer Mãe, ele está com fome Eu? Não, não estou não O que você está fazendo? Eu vou ler a mamãe Mãe, não me faz Filha, lê aí para mim que eu estou com uma molhada, filha Tira a calabresa Tira a calabresa congelada, filha Que está com caganeira Que está na geladeira, minha Já deu a ração à menina? Já deu a ração à Nina? A Nina é a nossa cachorra, filha Tira a roupa do animal Tira a roupa do varal, meu amor Não esquece o coro Não esquece de olhar o forno, filha Vala, minha nossa Ai, Marluce Vala, minha nossa Ai, Marluce Segura, Marluce Marluce Você não tem 500 reais aí para me emprestar? Ah, para cagar, garota Eu, hein, para cagar Mas eu tinha um cachorro que sabia dizer o nome dele Você tinha um cachorro que sabia dizer o nome dele? Sim, pois é, pois é, pois é Se chamava Uau Eu sou sua filha, eu não sou sua empregada Se quer a louça lavada, lave a louça Se quer varrer o chão, a senhora tem duas mãos Pegue a vassoura e vá varrer o chão Agora, eu não sou obrigada a fazer isso A senhora acredita que a minha amiga falou isso para a mãe dela? Ah, é? Se fosse a minha filha, eu quebrei todos os dentes da boca Pois é, eu acho isso um absurdo Pegue lá, mãe, as vasilhas da geladeira Que eu vou lá Tchau 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 Tchau